Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Já confesso, tô doente hoje, mas pedi força a Deus pra vir trabalhar, né? Tomar um banho, laver o cabelo e vir. Já vou pedir pra vocês que não são inscritos, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa família que só cresce a cada dia. E já deixa o like, gente, todo mundo aí pra ajudar o canal. E também é bom que vocês deixem o like, porque muitas de vocês... Mari, eu não sei porque o YouTube não tá me mandando seus vídeos. Deixa o like, gente, que o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. E sempre que eu posto, mesmo que não mande a notificação, mas naquela página inicial aqui do YouTube, ele já vai deixar meu vídeo pra vocês assistirem, tá certo? Então é isso, gente. Sem delongas, sem muita conversa. Já vejo aqui, ó. Lookzinho bem básico, gente. Hoje eu tô bem mal, mas... Precisamos trabalhar, né? Hoje é segunda, amanhã é terça, então amanhã vai chegar as t-shirts que eu fiz pedido. Consegui pedir ainda mais, uma quantidade maior. Só que vai ser também, vai ser as mesmas estampas. Eles não mudaram, então essa semana continua a mesma estampa, mas vai chegar várias, né? Aí vai dar pra estar atendendo todas vocês. E é isso. Hoje eu vou só passar uma vassoura aqui, porque tá bem limpinho. O último dia que foi na sexta, eu tinha passado o pano. Tá bem limpinho aqui. Se eu não quisesse, eu não ia nem passar a vassoura, porque tá bem limpo. Mas vou passar só uma vassourinha aqui de leve, vou trocar os manequins. Pra mim começar, porque hoje eu vou fazer provador. Vou fazer o vídeo dos vestidos de Henrique, já aproveito o embalo, vou fazendo provador aqui pra loja lá pro Instagram também. Então é isso, bora comigo! Agora é assim, ó. Ó, já toda limpinha. Vou tirar a cortina que eu coloquei ali em cima, deixar o provador bem arrumadinho. Vou colocar cheirinho nas roupas. E, ó, vou trocar os manequins. Preciso colocar mais algumas blusas. Então, gente, ó, só tem um pouquinho. E olha que eu já repus, já coloquei outras aqui. E já esvaziou essa arara de t-shirt. O pessoal tá adorando. Essa mesma, ó, só tem duas, eu tinha colocado mais. Ó, tem só essas duas. E algumas, olha como tá pouquinho. Aí eu vou abrir mais algumas pra colocar aqui. Vou fazer provador hoje também. E é isso. Tchau. 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 Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tô aqui sentada dois minutos, porque eu cheguei já tem um tempo. Aí já fiz tanta coisa aqui na loja. Tô cansada já. Acabou de chegar meu saco ali de t-shirt. Aí eu vou... Também tava com cliente, graças a Deus. Hoje a loja já amanheceu. Assim que eu cheguei já entrou cliente. Aí eu fiquei atendendo. Por isso não gravei pra vocês assim que eu cheguei. Mas deu uma organizada em modo geral aqui. Já troquei aqui a manequim também, ó. Troquei as duas. E tô aqui. O saco de mercadoria já chegou. Aí eu vou parar de gravar aqui o vlog. Pra mim começar a gravar o vídeo de novidades agora. Então bora lá. O vídeo de novidades vai sair antes do vlog, provavelmente. Gente, olha só o tanto de t-shirt. Já separei algumas pra colocar aqui nas araras, ó. Porque tá bem vazia. Eu dei uma espalhada, mas ainda assim tá bem vazia. Eu quero colocar mais aqui. Aí já separei essas. Uma cliente acabou de vir aqui, gente. Nossa, vendi bastante vestido. Os conjuntinhos que chegam. Lembra o amarelo que eu mostrei pra vocês? Ai, vendi todos. Os vestidos que chegaram, gente. Fizeram um sucesso tremendo de Henrique. Aí eu vendi alguns. E ela me deu... Eu ficou umas aqui pra me arrumar. Já coloquei uns cabides aqui. Vou arrumar tudo e vou mostrando pra vocês agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então gente, já arrumei tudo Agora eu vou fazer umas fotos Já separei algumas aqui Que o cliente quer ver aqui da loja de varejo Quer ver as estampas pra escolher Das t-shirts Aí eu vou fazer foto de todas Vou publicar também lá no Instagram Da loja E vou mandar pra ela também Pra ela escolher Gente, deixa eu mostrar aqui Gente, vocês são prova Viva Que isso aqui estava lotado, né? Olha só, minha gente Depois que eu fiz provador Vendeu horrores O conjuntinho amarelo mesmo Que tinha duas estampas Vendeu os dois Aí vendeu o vestido Vendeu o macacão Olha só Vendeu super bem Essa Nara tava bem lotada Aí eu acabei de arrumar Mas olha como tá Bem vazia, gente Aí eu já vou pegar mais dessa Nara E colocar pra essa Pra ver se fica Mais ou menos, né? Pra não ficar tão desfocada Porque essa também tá Em alguns lugares Tá vendo? Aí eu vou dar uma arrumadinha, gente Mas graças a Deus O vestido aqui tá saindo muito bem Muito bem Minha gente Cá estou eu aqui Morta de cansada Já tô bem melhor, gente Eu tava doente até ontem Graças a Deus Melhorei Acho que eu comi alguma coisa Que me fez mal E mesmo assim Ontem eu vim trabalhar E hoje novamente Né? Tem que manter o foco Não podemos parar, né? Não temos o luxo De ficar em casa Mas é isso, ó Parei agora Fiz um monte de coisa Eu tô atendendo gente Os clientes online Eu tô amando Eu tô amando essa correria, gente Sabe? A gente tem que tomar essa decisão Eu não vou parar Eu vou continuar Eu vou dar meu máximo Tem que ser sempre assim Porque assim Se você fica naquela bad Ficar parada Ah, eu não vou fazer nada Porque o movimento tá fraco Não façam isso, gente Se for pra você ganhar menos Ganhe menos Se não for ganhar tanto Mas, sabe? Só não pode parar Pensa aí o que vocês podem fazer Diferente na loja de vocês Bota uma promoçãozinha Alguma coisa pra chamar a atenção Das clientes Tá certo? E vamos trabalhar, meus gente Não pode parar, não Hoje eu ainda não parei Meu almoço tá ali Minha marmita Vou já comer Mas antes vou Já tem Três pedidos aqui Tô pegando outros pedidos Aqui no WhatsApp Porque eu liberei o catálogo lá E aí quando eu libero É um monte de gente Mandando mensagem Aí eu vou respondendo E já vou pegando os pedidos E como eu vou daqui a pouco Pro correio Já enviar Aí eu já vou deixar tudo prontinho Agora Uma hora pra dar tempo Porque eu passo quase uma hora No correio enviando Aí eu sou muita Da emocionada, né? Aí eu Chegou hoje Eu já vou enviar os pedidos Hoje Eu não demoro, gente Pra Tem gente que me confirmou O pedido agora De tarde Aí já deposita Na parte da manhã E de tarde eu já vou E já faço a entrega Não demoro A pedir Ou já faço a entrega E já mando o rastreio Pras meninas Gente, olha só O tamanho desse pedido aqui Acabei de fazer um Que tá ali Já Esse é pequeno Aquele é de 16 peças Esse aqui é de 50 t-shirts Minha gente Olha só a quantidade Tem 25 em cada E aí tô matutando aqui Pra ver como é que eu vou organizar Porque eu acho que não cabe Não vai dar nessa Sacola aqui Que é a maior que eu tenho Aí eu vou ver se eu tenho Outra lá dentro Que caiba Mas tô vendo aqui Só consegui fazer um Tô terminando esse Pra começar outro Oi, gente Já tô aqui na loja Hoje é quando, hein? Hoje Porque hoje é quarta Hoje eu tô com a língua enrolada Credo Hoje é quarta, né? Dia 3 Aí já tô com o pedido Nem tanto pra separar mesmo Mas hoje eu tô Acho que eu cansei demais Essa semana Dessa semana e a outra, né? Eu trabalhei pra caramba E aí Tô cansadona Cansada 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 Aí tô aqui com o pedido Pra separar Mas tô aqui, ó Sentada Tentando descansar um pouquinho Mas eu sei que eu não posso parar Então Se eu me der É uma fuguinha Essa hoje Aí eu vou ficar Um pouquinho de boa hoje Porque também A gente não aguenta, né? Trabalhar muito Também pra se matar, não Aí vou ficar de boa Daqui a pouco Tô pegando o pedido Aqui do atacar Daqui a pouco Vou separar uns pedidos Que já tem Vou no correio Na parte da tarde levar Tava pensando Fazer minhas sobrancelhas Mas tô aqui Na luta Pra ver se eu consigo ir Ou não, né? E é isso, gente É isso Tá tudo Tudo indo Aqui na loja Graças a Deus A loja tá bem cheinha Tô conseguindo dar conta De trazer sempre Peças Só essa semana Que não chegou nada Aí Mas também já tô tentando aqui E também já tô em busca Do fornecedor Que eu vou passar pra vocês De graça Vou fazer o pedido com eles E se chegar tudo certinho Eu vou indicar pra vocês Tá certo? Então provavelmente Semana que vem Eu já vou ter esse vídeo aí Com fornecedor novo pra vocês Aguardem Mas eu tô muito esforçada, gente Tentando achar assim Um fornecedor E também Eu não sei o que pedir Pra essa loja Eu não sei se eu faço pedido Ou se eu continuo Juntando dinheiro E ter um pouquinho mais De paciência E viajar Mas do jeito que eu tô esgotada Se eu tiver que viajar Vai ser complicado Mas vou tentar, né? Vou tentar aí Vou ver o que eu vou fazer Vou analisar bem Se bem que eu tô precisando viajar Pra trazer umas coisinhas Bem legais Bem bonitas Variedade também, né? Então eu tô pensando, minha gente Eu tenho que decidir Porque com certeza Se eu for Eu tenho que avisar pra vocês Antes de eu ir Pra gente se ver lá Com certeza Tem muita gente que tá Mari, quando você for Pelo amor de Deus Avisa pra gente se ver E tal Mas eu acho que eu quero viajar Tô precisando dessa viagem Comprar Né? Mas é isso, minha gente É isso, é isso Por aqui na loja Tá tudo bem O movimento tá fraco Mas ainda assim, né? Estamos indo Gente, voltei Tinha ido fazer o horário de almoço Aí tô aqui com mais um pedido, ó Esse pedido aqui é de 12 peças Tem dois pedidos novos aqui E eu já comecei a separar um Porque eu tenho que ir pro correio Então tô terminando aqui E já já mostro pra vocês Oi, gente Apareci aqui nesse novo cenário, né? Tô aqui na casa do mãe E eu acabei esquecendo de Encerrar o vídeo E esqueci também de mostrar os pacotes Pra vocês que eu fui lá levar no correio Foi muito corrido Acabei esquecendo Mas eu quero muito postar agora O vídeo pra vocês Eu vim aqui só me despedir Espero que vocês tenham gostado do vlog Quero, como eu falei Fazer um vídeo todo dia Pra postar pra vocês Pra manter, né? As duas semanas de vídeo todo dia Então é isso Até o próximo Deixa o like E se inscreve aqui no canal E se inscreve aqui no canal